Agora, qual é a tua visão do lance dele com os turcos? Eu queria matar ele. O Luizão, puta merda, é verdade. Porra, dois lances que ele era pra tocar naquela copa. Mano, é verdade. Ele correu pro outro lado, pô. Eu falo pra todo mundo isso, eu não fui lembrado, Chico. Era ele que tava na área, Chico. Ele fala assim, eu olho alguém. Mano, eu lembro do Luizão fazendo isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu olho alguém aqui e vou pra lá. Esse alguém tá aqui. Mano, o pior é que eu te vi, mano. Te vi e não tocou, tá vendo? Eu te vi, porque a hora que eu... Eu devia ter deixado você apanhar, mano. Putz, eu te vi, mano. Os quatro gigantes. Eu falo pra todo mundo, teve um lance... Quando eu levo a bola pro meu lado direito, é porque eu perdi o time de tocar pra você de três dedos, pô. Você tava sozinho, mano. Ainda bem que eu não toquei, viu, tio? É, pô, tu ficou famoso com essa porra. Oi, todo mundo. Ah, Denilson, lá, foto. Então é foto, já disse essa porra, já.